Boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui estou nessa tarde, olha, filmando aqui na roça da Irmã Neí, aqui do Delfino Bahia, me convidou para vir aqui colher feijão, feijão de corda. Olha, gente, que roça grande, olha. Elas estão colhendo ali, tá vendo como elas estão colhendo? Olha ali, colhendo feijão, milho, que já está, não dá muito desenvolvido, mas dá um, dá uma pamonhazinha, um cozido, um assado. Olha aqui, olha, olha como é aqui, todo de serra, olha, nós estamos cercados pela serra, tá vendo? Aqui, olha, tá vendo o barulho lá? Uma torrezinha lá, estão abrindo um poço, um poço. Estamos aqui. Então, temos aqui o milho, o feijão, que eu já estou colhendo aqui. Olha como nós colhemos o feijão de corda. Olha, feijão de corda. Eles estão bem maduros, olha, secos. E nós estamos aqui colhendo a colhendo a colheta do feijão de corda. Feijão de corda serve para fazer feijão tropeiro, feijão com carne, com verdura, né? Feijão cozido. É, nós estamos aqui colhendo, olha, que lindo. A roça dela. Então, fazemos a carajeta bem com o feijão de corda. Olha, muito feijão, certo? Então, tá aí o vídeo de hoje para vocês a colheta do feijão. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, tá aí, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Uhul! Aí, ó, o milho e o feijão de Neí, Delfino Bahia.